Música Soluções para dar mais qualidade de vida às pessoas e ao meio ambiente. Estudantes de engenharia apresentaram propostas que podem resolver problemas do nosso dia a dia, principalmente na área de saneamento básico. Garantir a qualidade da água usada no consumo humano é a principal preocupação. O desenvolvimento da fossa séptica que chega primeiro desde a captação da água, a gente foi conhecer o manancial onde foi captada a água, até o descarte da água, que deveria ser adequado em todas as casas. Primeiramente, ao captar a água, em termos de custo, teria que captar em um local próprio. Seria aqui em Caratinga como funciona. Essa captação está sendo feita de maneira ainda um pouco inadequada. pelo fato da zona não ser protegida, entre outros fatos. Com isso, a gente desenvolveu um trabalho, juntamente com a professora, desde a captação da água, mostrando como chega na casa, como é feita a tubulação, e até a fossa séptica, mostrando como essa água vai ser tratada antes do seu descarte devido para o rio, diminuindo o custo, caso isso concorra. Se fosse feito isso hoje, com certeza diminuiria custos. O custo da água ser tratada, e mostrando também que isso agravaria menos o meio ambiente. Os professores ficaram surpresos com os resultados dos trabalhos, em especial aqueles que tratam do tratamento da água, antes dela atingir os rios que cortam a região. O engenheiro, a gente costuma dizer, que é o profissional que resolve os problemas. Então, o ideal é que ele saia com uma formação da própria instituição, que o capacite para tal situação. Esses momentos de apresentação dos trabalhos interdisciplinares, é muito importante, uma vez que ele acaba utilizando os conhecimentos básicos adquiridos na profissão, na realização de atividades da vida diária, do cotidiano. E isso dá uma segurança também na hora de cerrar a profissão, principalmente naqueles primeiros momentos. Em relação à sociedade, a sociedade pode ver tranquilamente qual é o verdadeiro papel do engenheiro. Então, cada vez que for resolver algum problema, ele vai saber a quem procurar e onde procurar. Me surpreende muito a criatividade dos alunos. Como que eles conseguem colocar a teoria que a gente apresenta na sala de aula na prática, das mais variadas formas. Algo que transcende mesmo o ideal, o princípio das profissões. Os temas dos trabalhos apresentados foram os mais variados. A atividade faz parte da rotina acadêmica de trabalhos multidisciplinares supervisionados como etapa final do semestre. Professores que orientaram suas equipes destacam a importância das apresentações. Isso consolida, porque o TIS é um trabalho interdisciplinar supervisionado em que a gente integra os vários conhecimentos das várias disciplinas, dos vários professores, para que no conjunto da obra, eles possam efetivamente transformar conhecimento em produtos. O objetivo do TIS é no fechamento de cada semestre, efetivamente eles já começarem a colocar o bloco na rua. Ou seja, efetivamente é mostrar os produtos a partir do desenvolvimento das disciplinas que eles fazem no curso. Primeiro, demanda de mercado. E segundo, aspectos legais e ambientais. Quais são as demandas, quais são as necessidades. E a universidade tem que estar antenada com essas demandas, porque precisamos dar respostas à sociedade. Esse é o grande desafio. O que a gente quer efetivamente é ver como eles desempenharam, como foi a criatividade, e o professor é um costurador das partes. Ou seja, precisamos ter uma visão holística, a visão do todo. Juntar as partes para fazer o todo. Esse é o objetivo do TIS, trabalhar de forma interdisciplinar, em que as pessoas de diferentes áreas, com diferentes conhecimentos, chegam a objetivos comuns. Todos os projetos na área de saneamento demonstram a habilidade, a desenvoltura e o desejo de efetivamente acertar. Uma parte nós damos em sala de aula. E outras eles efetivamente buscam. E isso nos surpreende, porque queremos sempre mais do estudante. E eles demonstram que quando provocados, eles conseguem se superar.